Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e este vídeo é de utilidade pública porque eu fiz uma seleção dos meus 20 filmes favoritos do momento pra você que fica às vezes que nem eu na frente da televisão um tempão procurando o filme perfeito lá do Netflix a lista foi feita com muito amor espero que vocês gostem e enquanto eu estiver conversando com vocês sobre os filmes eu vou estar fazendo o que? eu vou estar bordando minha primeira vez fazendo bordado eu nunca tinha usado isso aqui, ó tinha um tempão aqui na minha gaveta, nunca usei o desenho que eu escolhi, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, é esse aqui será que vocês adivinham quem é? quem já assistiu vai adivinhar mas quem ainda não eu vou contar só no final, tá? antes de começar a falar dos meus filmes, vou tirar o molde vou passar o desenho pro tecido pra isso eu vou pegar ele na parte de trás eu vou riscar com o lápis depois é só passar o lápis por cima das linhas do desenho que o lápis vai transferir pro tecido vamos ver se tá passando não tá passando eu tô acostumada a fazer isso em papel, né? de papel pra papel no tecido não funcionou então eu vou simplesmente colocar o desenho aqui por baixo do tecido vamos ver? ah, boa! como o tecido é bem transparente dá pra ver, né? através dele então é só cobrir esse tecido aqui que eu tô usando, gente é algodão cru ele tem uma corzinha assim meio bege, claro colocar aqui uns pregadorzinhos pra segurar e ele não sair do lugar enquanto eu tô passando o lápis enquanto eu tô cobrindo aqui vamos ao primeiro filme eu fiz uma seleçãozinha de anime, gente do estúdio Ghibli e teve uma época que a gente ficou apaixonada pelas animações desse estúdio eu nunca tinha visto nada deles e aí a gente começou a ver um atrás do outro mas eu selecionei os melhores e o melhor pra mim foi Totoro eu até queria fazer um DIY de Totoro aqui no canal o que vocês acham? daquele gatinho gordinho, fofinho vocês já viram? me contem aqui nos comentários se vocês já viram Totoro e o que eu mais me apaixonei foi pela música Totoro, Totoro sempre que eu tô triste que tem alguém triste aqui em casa a gente coloca essa música porque é certo da pessoa rir experimentem façam aí tem lá no Spotify coloca My Neighborhood Totoro Totoro é a história de duas garotinhas que se mudaram com seu pai pro campo porque a mãe tava fazendo uma espécie de tratamento em um hospital lá perto e no meio dessa história elas conhecem o gatinho, né? o Totoro um gato gigante um coelho também vivem em altas aventuras mas assim só com a sinopse você vai achar que é um filme comum você precisa ver pra entender, né? essa magia que eles conseguem transmitir através da história outra do estúdio Ghibli que a gente viu foi o conto da princesa Kaguya é a história de uma menininha que ela vem do céu e nasce através de um bambu é a pequena bambu que ela era conhecida lá no povoadinho que ela morava ela foi criada por um casalzinho de camponeses e aí de uma hora pra outra sobe a cabeça lá do pai dela que ela tem que ter riqueza ela tem que ter dinheiro ela tem que ter tudo que uma princesa deveria ter e aí acaba com a vida dela ela não gosta ela gostava mesmo era da simplicidade da vida dela no campo onde ela tinha tudo ela tinha amigos tinha família ela não queria nada nada além disso tem também, gente outra animação que chama A Viagem de Chihiro é uma animação meio loucona não sei se vocês vão gostar não tem umas cenas assim que você nem entende direito é meio abstrato mas eu gostei muito meu irmão também gostou José Daniel mas eu demorei, sei lá uns 2, 3 dias pra ver tudo porque bem longo tem outro filme também que não é estúdio Ghibli mas que também é muito linda que chama Crianças Lobo que é a história de uma mulher que se apaixona por um lobisomem e tem filhinhos lobisomens e aí conta o desafio dela pra criar essas crianças não posso contar isso, né? eu tinha acabado de dar um spoiler aqui mas eu vou cortar, tá? aí conta o desafio dela pra criar essas crianças que não são crianças comuns, né? e antes de vocês verem qualquer filme desse que eu tô indicando olha lá a indicação a faixa etária a classificação etária se você pode ver ou não, tá bom? terminei de contornar agora deixa eu tirar aqui os ganchinhos e vamos passar esse desenho pro bastidor e aí tem uma pecinha grande e uma pequena a gente coloca a pequena por baixo o desenho por cima a pecinha grande por cima de tudo pra prender vou puxar o tecido então pra ficar bem esticadinho e apertar aqui a pecinha que eu tinha soltado a linha que eu tô usando, gente não é bem indicada pra bordado, não pessoal usa aquela linha que vem pouquinha quantidade sabe? naquele novelinho pequenininho mas a única que eu tinha por aqui era essa então é essa mesmo que eu vou usar já coloquei aqui na agulha e vou começar a bordar o cabelinho da minha bonequinha o cabelinho dela é ruivo por que será? por quê? hã? você já acertou? de qual filme ou série essa personagem faz parte? no final conto ó, dei um nozinho no fim da linha e vou pintar o cabelo da minha bonequinha como se eu estivesse pintando mesmo com canetinha só que aqui é com a linha próximo filme e é um filme que ninguém nessa vida nesse mundo nesse planeta pode deixar de assistir que é Forrest Gump o contador de histórias é um filme cheio de valores com um ator que eu gosto muito que é o Tom Hanks que só faz clássicos, né? e eles colocaram agora recentemente no Netflix depois de eu ter pagado pra assistir há pouco tempo eu comprei o filme no Google Play aí numa semana depois eles colocaram no Netflix então tá lá pra vocês verem porque parece, gente que eles ficam escutando quais filmes eu quero ver e aí depois de um tempo depois que eu compro no Google Play eles colocam no Netflix tem que ver rápido, tá? porque senão eles tiram depois o outro também que eu vi e que não tem mais era a Raide A Menina das Montanhas chama Raide é de um desenho muito antigo que eles fizeram um filme muito lindo o filme mas eles acabaram de tirar do Netflix também e o que eu mais gosto no Forrest Gump é a mensagem que ele passa porque ele é uma pessoa no filme que não tem as capacidades assim que as pessoas normais têm tipo de aprendizado mas ele tinha coisas que as pessoas que se diziam normais muitas vezes não tinham que era amor compaixão solidariedade respeito e com isso ele conquistou o mundo ele conquistou coisas que ele nunca nem tinha imaginado então assistam próximo filme da minha listinha é um filme que eu vi no cinema depois a gente viu no Netflix também que eles colocaram recentemente é La La Land é um musical gente mas é um musical que não é chato você gosta de musical gatinho quem não gosta de musical costuma gostar desse filme também porque ele tem umas músicas muito legais e tem uma história muito envolvente e um final não muito legal porque eu tenho um finalzinho que eu não gostei muito não vou contar pra você não se decepcionar mas é um filme muito bem feito muito bem produzido próximo filme é um filme que faz parte da minha história que eu via todos os dias depois que chegava da escola todo dia eu tô exagerando mas é que eu via várias vezes que é Cinderela eles fizeram até o live action eu gosto muito desse filme porque ele é tão puro né ele passa uma mensagem tão bonita a mãe da Cinderela diz pra ela ser corajosa e gentil com as pessoas por mais que as pessoas não te tratem bem não sejam boas com você você manda bondade gentileza pro mundo e o mundo te devolve também é bem forte essa mensagem pra mim eu penso sempre nisso quando eu tô passando por uma situação difícil peraí que acabou minha linha deixa eu dar um nozinho aqui pra eu emendar outra ui cortei a linha muito grande minha avó falava que linha grande assim era linha de preguiçoso preguiçoso né que não quer ficar cortando linha toda hora aí tem que ficar esticando o braço é bom que faz até o alongamento próximo filme é os batutinhas vocês já viram batutinhas é um clássico né eu aposto que você já viu alguma vez a sua vida eu já tinha visto quando eu era criancinha gente eu nem lembro quantos anos eu tinha eu revi agora depois de grande e eu não lembrava nada eu tenho muito disso muito filme que eu vi na infância e agora eu vejo de novo e é como se fosse um filme completamente novo pra mim não lembro nem o final e é um filme pra rir do começo ao fim eu ria o tempo todo daquelas crianças e eu ficava admirando a direção do filme porque trabalhar com criança dirigir criança não é fácil gravava com o meu irmão aqui no canal e era sempre um desafio porque a gente tem que ter paciência eles não podem se sentir obrigados a nada um detalhe que eu não tinha percebido nesse filme ainda é que até o Donald Trump aparece nele aparece em vários outros atores aquela a Haven daquelas visões de Haven ela aparece bem rapidinho a Goopy Walper que fez um clássico também que eu amo que é Ghost espero que eu tenha falado o nome dela certo vai aparecer aqui o próximo filme que eu te recomendo é é é é uma lição de amor tem até um muito parecido agora no Netflix que se chama Milagre da Sela 9 da Sela 7 quase que é a mesma história mas eu gostei muito mais desse que é um clássico dos anos 90 ele é muito legal porque retrata a vida de uma pessoa com deficiência que tem uma filha aí a justiça briga para tirar essa filha dele é um daqueles filmes que acaba gente a gente não sabe o que vai acontecer que o nosso coração fica assim e aí será que ele ficou com ele será que ficou com a outra a gente praticamente imagina como seria o final recomendo muito tem filme gente que eu falo assim meu Deus como eu nunca vi isso antes filme antigo que eu nunca tinha visto nunca tinha parado para ver ou então vi um pedacinho não terminava como O Terminal também com Tom Hanks que é um filme muito maravilhoso conta a história de um cara que chegou no aeroporto e aí quando ele estava lá ele descobriu que o país dele estava em guerra e ele não podia voltar para o seu país ele fica preso no aeroporto e ao mesmo tempo ele não consegue entrar né nos Estados Unidos onde ele queria cumprir uma missão uma certa missão que ele só revela no final do filme e aí ele ganha ganha a confiança de todo mundo que trabalha no aeroporto é muito lindo faz amizades conhece uma namorada a próxima é um filme de Tim Burton então a gente já espera muito né se chama Big Fish está no Netflix e conta a história de um menino que cresceu ouvindo as histórias fantásticas do seu pai e aí quando ele é adulto e seu pai está no hospital com uma doença terminal ele se revolta com o pai por ter ouvido mentiras a vida inteira mas aí com o tempo com o desenrolado a história ele vai vendo que as histórias do pai não eram mentira eram verdades aumentadas ele aumentava as histórias para criar um universo lúdico né e entreter o filho o próximo filme que eu ficava me perguntando como que eu nunca tinha assistido esse filme antes o filme entigaço que tipo é um clássico todo mundo já viu se chama De Volta Pro Futuro ele é dos anos 80 ele é sobre viagens no tempo e as consequências que trariam para a humanidade caso a máquina do tempo existisse imagina o ser humano que às vezes não tem a cabecinha muito boa se tivesse acesso a uma máquina do tempo o que ele seria capaz de fazer né não definitivamente o filme mostrou que a gente não está preparado para uma máquina do tempo nesse mundo ainda e tem o 1, 2 e o 3 eu já vi os 3 vi um atrás do outro o próximo se chama O Mistério da Libélula eu vi esse filme quando eu era adolescente já tinha esquecido quase tudo é a história de um médico que ele perde a sua esposa em um acidente que também é médica ele passa o filme todo tentando desvendar os sinais que a esposa vai deixando para ele a esposa cuidava de pacientes com câncer crianças com câncer então ela ia enviando esses sinais através das crianças o Netflix acabou de estrear um filme da década de 90 que se chama My Life a gente viu esses dias e ele foi responsável gente por quase me desidratar de tanto que eu chorei é lindo mas é bem triste a história é a história de um paciente terminal que vai ter um filho e ao longo do filme ele fica tentando gravar né vídeos para o filho conhecer ele no futuro já que ele não vai estar mais presente então ele deixa várias mensagens para várias épocas da vida do filho até ele ficar grande para ele conhecer o pai como ele realmente era não pelo ponto de vista de outra pessoa o próximo filme se chama Jardim Secreto tem no Netflix e a história de uma menininha que perde os pais durante a guerra e vai morar na casa do tio um tio que nunca está em casa muito rico e aí ela descobre um jardim secreto além de descobrir o jardim secreto ela descobre que tem um primo que sofre de umas dores uma doença que ninguém consegue descobrir qual é e ela consegue dar mais vida mais alegria para a vida desse primo e para a vida do tio também no final o próximo que também tem no Netflix se chama Escritores da Liberdade é a história de uma professora criada numa família rica e decide trabalhar em um colégio famoso por ter adolescentes muito problemáticos e ela resolve abraçar esse desafio e mostrar para esses adolescentes com muito esforço muita persistência porque eles não eram fáceis que existiam outras possibilidades que não eram o crime para a vida deles porque para eles na criação no lugar que eles moravam eles só enxergavam essa possibilidade para eles eles não viam um futuro e aí através da história da Anne Frank ela conseguiu convencer eles que eles podem ser heróis para a família para a comunidade deles de uma forma que não fosse através da violência o próximo se chama Lion que é a história de um menino indiano que se perde da família por algum motivo e aí ele é levado para um orfanato e lá ele é adotado para uma família australiana e quando ele cresce ele quer descobrir quem são os pais biológicos mas ele não lembra de nada nem da cidade que ele veio nem do nome da mãe é uma busca super complexa e é baseado em fatos reais o que faz a gente se emocionar ainda mais olha estou acabando de bordar aqui as florzinhas eu já estou bem avançada depois é só fazer o contorninho aqui eu acho que eu vou fazer com canetinha gente que é tão pequenininho e as sardinhas da... ah não eu ia falar de quem era ai eu posso falar porque já é o último né sabem quem eu estou bordando Anne Anne with a Knee é a Anne gente da série minha série favorita do momento que se chama Anne with a Knee e que eu fiquei muito triste quando ela acabou porque eu fiquei sabendo que não vai mais ter outras temporadas parou na terceira temporada é uma série do Netflix ouvi boatos que outros produtores vão pegar para continuar mas por enquanto são só boatos nada oficial e a história de uma menina órfã que vivia no Canadá e é adotada por uma família do interior ela era super rejeitada por todo mundo pela família pelos amigos mas aos pouquinhos ela vai ganhando o coração de todo mundo inclusive o meu porque quando eu comecei a série eu não gostei eu comecei a ver umas duas vezes e achei chata eu não dei uma oportunidade quando eu passei para o segundo episódio terceiro eu fiquei muito apegada à história dela todas as mensagens lindas que essa personagem passa é uma história clássica do Canadá e que ganhou agora um bordadinho feito por mim porque é a série que eu mais recomendo vocês assistirem então por isso ficou por último eu espero que vocês tenham gostado gente não consegui terminar mas eu juro que eu mostro para vocês o resultado vai aparecer agora na edição fica lindo né dá para usar para decorar as paredes dá para fazer vários inclusive eu já vi fotos de referência de vários desenhos assim na parede fica lindo e é isso beijos de um boi sábado tem mais vídeo tchau tchau tchau